Beleza de honra, o senhor presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo Vieira Santiago, excelentíssimo senhor deputado Coronel Henrique, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, o excelentíssimo senhor subsecretário de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, José Francisco Filho, Pelé do Vôlei. Antes de darmos início à homenagem, assistiremos a um vídeo sobre as comemorações dos 300 anos de Minas Gerais. Às vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir, mostrar que sua força é maior do que as dificuldades, assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Minas é uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cura. Minas é o clube da esquina e o rap do Jonga. É pampulha e inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada canto. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Demais. Minas Demais. Minas Demais. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. Minas Gerais. 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 Se inscreva no canal. 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 Ainda na posição de pé, na qual se encontram, convidamos os presentes a ouvir o hino à bandeira. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostaríamos de registrar a presença nessa solenidade, senhores Antônio Laje e Filho, representando o Conselho Deliberativo do Minas Tênis Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira, vice-presidente do Minas Tênis Clube, e cumprimentamos os demais membros da diretoria do Minas Tênis Clube. Senhoras e senhores, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.555, de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018-2020, a presidência recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por esta casa, que evitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Assistiremos agora a um vídeo sobre os 85 anos do Minas Tênis Clube. Estou aqui para contar um sonho. Um sonho que já dura mais de 80 anos. Um dia, um grupo de pessoas apaixonadas pelo esporte teve a ousadia de fundar um clube que já nascia com porte atlético. O Minas Tênis Clube O sonho cresceu, com Belo Horizonte e com todos nós que dele fazemos parte. Porque o Minas é cada um de nós. Cada um que descobre no clube sua paixão pelo esporte. Paixão que nos torna uma referência nacional na formação de atletas e na revelação de talentos. Nadar, cortar, arremessar, golpear, saltar, rebater, chutar. Aqui, nós também estudamos e nos preparamos para sermos campeões da vida. E não paramos de evoluir continuamente. Dentro e além dos nossos muros. E também acreditamos na cultura como possibilidade de ampliar horizontes. Promover mudanças. Aqui, fazemos amizades que duram uma vida inteira. Aqui, nos divertimos e muitas vezes nos apaixonamos. E nos tornamos maiores. O Minas Tênis Clube, somos nós e nossas paixões. Somos nós e quem acredita na gente. Na nossa tradição preservada. Na nossa trajetória dinâmica e vitoriosa. Acreditamos mais ainda no nosso potencial. Somos grandes do tamanho do futuro que estamos construindo juntos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com a palavra, o deputado Coronel Henrique, autor do regredimento que deu origem a esta homenagem. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, nosso terceiro vice-presidente da Assembleia. Nessa oportunidade, representando o presidente dessa casa, deputado Agostinho Patruz. Prezado subsecretário de esportes, nosso amigo Zé Francisco. Filho, nosso amigo Pelé do vôlei. Muito obrigado pela sua presença, que era fundamental nessa noite de hoje. Prezado amigo Ricardo Vieira Santiago, nosso presidente do Minas Tênis Clube, representando os mais de 80 mil sócios do nosso grande Minas Tênis Clube. Permita-me, prezado amigo vice-presidente Carlos Henrique Martins Treixeira, em seu nome, cumprimentar os demais convidados aqui presentes. Aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais, dizer que essa é uma noite muito especial. Por uma feliz coincidência, hoje, nessa noite que homenageamos o Minas Tênis Clube, pelos seus 85 anos de fundação, no longínquo 15 de novembro de 1935, hoje é o dia da bandeira. E a nossa bandeira, na sua frase de ordem e progresso, carrega muito dos princípios e valores do nosso homenageado, no dia de hoje, o nosso glorioso Minas Tênis Clube. Para falar do Minas Tênis Clube, temos que falar um pouco da história de Belo Horizonte, um pouco da história de Minas Gerais. Lá no início do século XX, com uma capital recém-transferida para Belo Horizonte, nós tínhamos uma cidade moderna, uma cidade planejada, que aspirava um futuro promissor e maior para Minas Gerais e para o Brasil. Na década de 20, Belo Horizonte vivia a efervescência dos seus escritores, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, trazendo um caldo e uma efervescência de cultura para a nossa capital. E foi nessa efervescência cultural que, no meio da década de 30, que até então tinha ficado um pouco obscura e parada na cidade, pelas transformações e pelas crises políticas do governo federal, quando, no meio dessa década de 30, um grupo, um grupo de esportistas, de abnegados, se aproximou do nosso prefeito, Otacílio Negrão de Lima, indicado pelo nosso governador Benedito Valadares, e ali, numa negociação boa para Minas Gerais, boa para Belo Horizonte, houve essa possibilidade da construção de um clube, da Praça de Esportes de Minas Gerais, que se transformou nessa potência que todos nós hoje conhecemos. Falar do Minas Tênis Clube é falar de valores, é falar de princípios, e é isso que eu, desde o momento, mesmo antes de assumir a minha cadeira nesse parlamento, eu tive a certeza que, ao me aproximar do Minas Tênis Clube, eu teria um verdadeiro parceiro para a condução dos meus trabalhos nessa Casa do Povo de Minas Gerais. Justamente pelos lemas que cultuam os seus pilares, a educação, o esporte, o lazer e a cultura, que muito se identificam com a minha formação como coronel do Exército Brasileiro. Eu, durante quase 23 anos, servi na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no estado do Rio de Janeiro, formando jovens através do esporte, formando jovens através dos princípios, da disciplina, da camaradagem e da boa convivência social que o esporte oferece, formando cidadãos, formando líderes para o nosso Exército e para a nossa nação. E, nesse dia a dia do Minas Tênis Clube, nas visitas que lá tive oportunidade de fazer, quando fui muito bem recebido pelo presidente Ricardo, pelo vice-presidente Carlos Henrique, nós começamos a respirar aquela atmosfera e sentíamos que era necessário aproximar Minas Gerais e suas instituições do Minas Tênis Clube. Naquele momento, o presidente me relatou que estava com o projeto, como sempre o Minas esteve, mas de incentivar que o Minas transpassasse cada vez mais os seus muros, que o Minas pudesse cada vez mais cooperar com a nossa sociedade. E, como uma primeira iniciativa, nós viabilizamos, através de uma articulação e de uma representação, junto à nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, um convênio com o Minas Tênis Clube, viabilizando a revelação, o treinamento de jovens integrantes do nosso Colégio Tiradentes da Polícia Militar. E já tenho a certeza que é nosso compromisso ampliar essas parcerias e ampliar esses convênios com o Colégio Militar do Exército, em Belo Horizonte e em outros locais de Minas Gerais. Por todas essas práticas, por todos esses princípios, o Minas é o que é. Falar do Minas, falar da sua potência como esporte de alto rendimento, das suas diversas modalidades. Temos aqui dois expoentes do nosso voleibol compondo essa mesa, o campeonismo Pelé, o presidente Ricardo, integrante da nossa Seleção Brasileira de Vôleibol. Temos atletas na plateia que eu vou me eximir de citar, porque eu não sei a modalidade de todos, mas o Minas é um celeiro de observação, de revelação e de aperfeiçoamento de atletas. É um destaque que Minas Gerais tem muito orgulho de ter no seu território. Todos nós, mineiros, certamente nos sentimos representados pelo Minas Tênis Clube. Não só no Brasil, mas especialmente no exterior, projetando o nome de Minas e projetando o nome do Brasil como uma potência esportiva. Eu sempre cito que nós devemos copiar bons exemplos. E os exemplos do Minas têm que ser difundidos por toda a nossa sociedade. Os exemplos do Minas têm que ser espalhados pelo Brasil. O Brasil precisa copiar as grandes potências mundiais que apostam, que investem no esporte como formação da sua nacionalidade. Através do esporte, através da educação, nós conseguimos transformar o mundo. Dados da ONU mostram que, para cada um dólar investido no esporte, nós economizamos três dólares em saúde. Além disso, nós temos práticas importantes que vão refletir direto na segurança pública. Certamente nossos jovens, envolvidos com esporte sadio e bem conduzidos por profissionais, estarão distantes da criminalidade, estarão distantes do uso de drogas. Portanto, dentro dessa Casa Legislativa, hoje, como integrante da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, tenho procurado atuar, tentando enxergar as maiores carências que nós temos no Estado. O processo legislativo é um processo moroso por natureza. E eu carrego no meu dia a dia essa ansiedade e esse espírito de cumprimento de missão, que, como militar do Exército Brasileiro, eu carrego desde a minha juventude. E tento trabalhar sempre mais para que as coisas aconteçam. Já temos projetos de lei tramitando nessa Casa, em benefícios do estudante-atleta, projetos de lei para intervir na porcentagem das leis de incentivo destinada a projetos esportivos, projetos para regulamentar corridas de rua em Belo Horizonte, dentre outros, procurando sempre focar a atuação parlamentar naquilo que vai ser um legado real, um legado de mudança através do esporte, através da educação. Eu vejo nas ações do Minas Tênis Clube um importante suporte para uma outra bandeira que eu conduzo nessa Casa como presidente da Frente Parlamentar em defesa das escolas cívico-militares. Essas escolas, iniciativa do governo federal, que no seu primeiro dia de mandato, em 2 de janeiro de 2019, o presidente da República reestruturou o Ministério da Educação, criando uma diretoria de incentivo às escolas cívico-militares. Nós acreditamos muito nesse modelo, pois acreditamos que é preciso fazer algo para que mudemos os nossos resultados. Se hoje aspiramos que nossa educação, que o sucesso dos nossos jovens, seja promissor no futuro, temos que mudar os métodos, temos que mudar a forma de fazer. Acredito que a disciplina, acredito que a ordem levará ao progresso. E é nesse sentido que nós homenageamos, na noite de hoje, esse baluarte do esporte de Minas Gerais. Mas eu coloco aqui, senhor presidente, essa homenagem a todos os integrantes do Minas Tênis Clube. De hoje, de ontem e de sempre. Aqueles que carregam essa instituição no dia a dia, oferecendo esporte e educação, não só para os seus mais de 80 mil sócios, mas, sobretudo, se empenhando pelo exemplo. O exemplo de transformar. O exemplo de ter coragem para inovar. Fico muito feliz nessa noite, de maneira singela, nesse plenário que, por limitações da nossa pandemia, não pode estar lotado, mas tenho certeza que é sincero e é de coração. Essa homenagem fica marcada. que o Minas Tênis Clube continue sendo esse divisor de águas na história do esporte em Minas Gerais. Essa referência esportiva de clube na América Latina. E tenho a certeza, todos os senhores, que essa Casa do Povo de Minas, a Assembleia Legislativa, estará sempre pronta a auxiliar o Minas nos seus projetos culturais, esportivos, de educação e de lazer. Temos a certeza, senhor presidente, que a nossa próxima tarefa será construir, no circuito da Praça da Liberdade, o nosso prédio, o nosso Museu do Esporte, a nossa Escola do Esporte, sobre a gestão e sobre a gerência e capitaneado pela competência do Minas Tênis Clube. Conte com o meu apoio, conte com o apoio dessa Assembleia Legislativa na certeza de que os bons exemplos, as boas práticas, irão transformar Minas Gerais, e irão transformar o Brasil. Vida longa ao Minas Tênis Clube, Brasil, acima de tudo. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, neste momento, o terceiro vice-presidente, deputado Alencar de Silveira Júnior, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, juntamente com o deputado Coronel Henrique, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao presidente do Minas Tênis Clube, senhor Ricardo Vieira Santiago, aos quais solicitamos a gentileza de se posicionar no local indicado pelo cerimonial. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres. Em 15 de novembro de 1935, nasce um dos maiores e mais prósperos clubes brasileiros, o Minas Tênis Clube. Com 82 mil associados, 25 modalidades de cursos e 8 modalidades esportivas de alto rendimento, essa agremiação sócio-desportiva se mantém como a única do país a disputar todas as edições da Superliga de Vôlei. A eficiente gestão e a moderna estrutura também fazem da entidade, ao longo dessas mais de oito décadas, uma das maiores potências esportivas clubísticas da América Latina. Ao reconhecer a importância do Minas Tênis Clube para o Estado e o país, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais rende a ele justa homenagem pelos 85 anos de sua fundação. Belo Horizonte, 19 de novembro de 2020, deputado Agostinho Patrus, presidente. Aplausos. 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 Excelentíssimo senhor terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Alencar da Silveira Júnior, representando o presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, excelentíssimo senhor deputado Coronel Henrique, autor do requerimento que deu origem a esta bela homenagem ao Minas Tênis Clube, excelentíssimo senhor subsecretário de Esportes da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, José Francisco Filho Pelé, boa noite. Senhoras e senhores, aqueles que estão acompanhando pela TV Assembleia, aqueles que estão no nosso link também, aberto do Minas Tênis Clube, uma boa noite. Para nós, é motivo de muito orgulho, a nossa diretoria aqui presente, a figura aqui do nosso vice-presidente Carlos Henrique e nossos diretores. É motivo de muito orgulho estar recebendo essa bela homenagem e eu gostaria de dividi-la com todos aqueles que ajudaram a construir esse gigante que é o Minas Tênis Clube. Quem poderia imaginar que, em 15 de novembro de 1935, numa área até então destinada a um zoológico e depois reprojetada para uma praça de esportes, a gente chegaria hoje a quatro unidades, a um clube que transcende a própria essência do esporte, que evoluiu nos seus quatro pilares da mesma forma, e leva para o mundo a imagem, a história, a força de Minas Gerais para todos os cantos. Onde houver uma quadra, onde houver uma piscina, uma competição, pode ter certeza que os minasternistas estarão lá lutando. Eu tive a honra de fazer parte dessa história como atleta, junto com o Pelé, nos anos 80. A gente sabe muito bem o que é vestir essa camisa dentro da quadra, defendendo as cores, e quando a gente passa para a gestão, a gente tenta trazer toda essa emoção e trazer um pouco dessa história, porque o Minas somos todos nós, e nós que ajudamos a construir essa história. Foram muitos presidentes, meu pai, fico emocionado em ressaltar isso, e todos grandes ex-presidentes que, com certeza, eu e minha diretoria, nós nos espelhamos, e é lógico que trazendo cada momento, cada época, cada era, cada momento é uma condição diferente, e a gente está vivendo um mundo completamente diferente do que a gente havia projetado alguns anos atrás. A pandemia, o novo normal, fez e fará com que tudo seja diferente. E eu e a nossa equipe, com certeza, estaremos aí multiplicando e levando o nosso clube para fora dos nossos muros de uma forma extremamente organizada, com planejamento, inovação, e procurando não só desenvolver novos atletas, mas criar uma cultura de desenvolvimento através do esporte, da cultura, da educação e do lazer. Eu gostaria de destacar e abraçar aqui, nesse momento, os nossos 82 mil associados, que fazem parte dessa família, e estendendo aos colaboradores, que são aqueles que estão aí no dia a dia fazendo acontecer a nossa máquina, na figura do Geraldo, que hoje aqui representa aqui os nossos colaboradores, os nossos mais de 1.180 colaboradores que hoje carregam a nossa estrutura. Gostaria de abraçar também o nosso Conselho Deliberativo, hoje representado pelo Antônio Laje, vice-presidente do Conselho do Náutico, também aqui presente, na figura do nosso presidente Coros Melna Gême, que não pôde estar presente, mas mando um abraço para Agostinho Patruz e para todos aqui presentes da mesa. Então, fica aqui um momento de muita alegria, de muita satisfação e de muita honra de estarmos aqui recebendo essa homenagem, essa justa homenagem para uma trajetória realmente brilhante, que faz com que nós, mineiros, nos orgulhemos demais do nosso Minas. Se vocês prestaram atenção um pouquinho no nosso vídeo institucional, duas mensagens sublimes passam ali, paixão e sonhos, duas misturas realmente bastante explosivas. E talvez seja essa mistura que fez com que em 1935 esses visionários sonhassem e conseguiram hoje realizar um sonho que é uma realidade, que é o nosso maior clube sócio esportivo com certeza da América Latina. Então, fica aqui para todos nós, ao Coronel Henrique, a nossa gratidão. Esperamos multiplicar essa parceria não só com a Assembleia, como o Estado de Minas Gerais como um todo. É um compromisso de nós, minasternistas, trazermos essa vanguarda e melhores práticas, tanto no esporte, na cultura, na educação e no lazer. E, com certeza, nós vamos conseguir de uma forma organizada tirar o nosso clube cada vez mais do nosso quadrilátero e levar para a sociedade um pouco do que aquilo que a gente conquistou ao longo nesses 85 anos. Então, fica aqui o meu agradecimento a toda a nossa equipe, a todos os nossos associados e um agradecimento especial ao Coronel Henrique, que é o autor dessa homenagem, dizer um pouquinho e falar só que esse é um momento de muito orgulho para todos nós. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, o terceiro vice-presidente, deputado Alencar de Silveira Júnior, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Batruz. Presidente Ricardo, nosso presidente, Pelé do Vôlei, vou colocar aqui José Francisco Filho, quem conhece José Francisco Filho? Ninguém conhece, José Francisco Filho, não conhece o Pelé do Vôlei. E Coronel Henrique, pedia ao presidente Agostinho que eu hoje presidisse essa sessão. Como minastenista também que sou, eu falava com o Agostinho e ele me deu uma papelada aqui para a gente colocar, mas eu acho que tudo que foi colocado aqui até agora e foi lido e colocado pelo coronel Henrique, a gente tem que tirar o chapéu. O Minas, falar do Minas é falar que a gente chega do outro lado do mundo, em qualquer lugar, e aí eu falo como dirigente esportivo que sou também, qualquer lugar que a gente vai no Brasil ou no mundo inteiro, o Minas é lembrado. falar de Minas Tênis Clube é falar de uma união, de uma administração séria que vem ano a ano dando resultado. Aí eu quero lembrar para o presidente e Coronel Henrique, do pessoal que fica jogando um baralho toda manhã lá no nosso clube. Eu quero lembrar do nosso coral, que é feito de associados e ali no buraquinho da manhã, então andando na piscina, eu vi e tive a oportunidade de já conversar com pessoas que falavam eu cresci dentro do Minas. Os meus avós cresceram no Minas. Os meus filhos estão crescendo dentro do Minas, porque o Minas ele não é só escola de futebol quando é meninado ou de vôlei ou de natação ou de judô. Nós formamos não só atletas, mas nós formamos também cidadãos. E é muito bom. Eu vejo quando eu fui em casa antes de ir para cá, falei, cadê o Arthur? O Arthur está no Minas. O Arthur tem 16 anos hoje e cresceu e nasceu dentro do Minas. A Júlia, minha menina com 19, nasceu e cresceu. Então, são todos os nossos filhos, nossos netos, nossos pais que cresceram dentro de um clube que, sem dúvida nenhuma, é um exemplo. É um exemplo de saúde para os nossos filhos. Eu quero agradecer ao coronel Henrique em nome dessa casa de nos dar a oportunidade de homenagear o Minas, homenagear um clube que nós sabemos que é referência e conhecido mundialmente. Com toda certeza, um momento especial para essa casa, uma instituição como o Minas Tênis Clube, nós temos que aplaudir, ajudar e, acima de tudo, agradecer. Agradecer a toda a diretoria, a todos os funcionários, agradecer ao pessoal da cultura, porque a gente não fala de Minas só hoje no esporte, a gente fala de Minas também da cultura, falava aqui do coral, mas falava, acima de tudo, que nós, Minas Tênis Clube e presidente, cada dia mais, nós temos orgulho de termos uma direção, uma presidência, uma diretoria e, acima de tudo, de ter companheiros, amigos que nos ajudam a criar os nossos filhos, que ajudaram a criar os nossos pais e teve a participação dos nossos avós. Muito obrigado a todos pela presença. É muito bom a gente celebrar essa trajetória vitoriosa, a Assembleia de Minas, parabeniza a todos aqueles conselheiros, diretores, sócios, atletas, funcionários e desejam Minas que a permanência com esse vigor todo de um clube, um clube acima de tudo que dá resultado para a população mineira. Muito obrigado a todos e a todas e é sempre muito bom poder falar que somos minacenistas. Obrigado. A presidência manifesta a todos os agraciados pela honrosa presença, cumpre o objetivo da convocação, encerra essa reunião e convoco os senhores e senhoras deputados para a ordinária desta terça-feira, dia 24, às 14 horas, conforme a ordem publicada a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.